A cada dois minutos, cinco mulheres são agredidas no Brasil. Violência contra a mulher é crime. Demos-se. O Ministério Público quer ajudar você. Ligue 180. A Fundação Luzia Tejada apoia essa causa. Nessa virada de ano, principalmente no final de ano, nos últimos dias aí, voltou aquela coloração preta da sangue. O que avançou? Tem alguma notícia com relação àquele processo que estava no Ministério Público? Foi arquivado? Continua? Houve algum avanço nessas investigações? Por enquanto, nós não tivemos nenhuma notícia quanto ao andamento do processo no Ministério Público. Formalmente, ainda na Secretaria do Meio Ambiente, não chegou nada. Mas a gente fez quatro coletas na sangue das charqueadas e na sangue do meio, juntamente com a UERGS, com o professor Ruas, a gente fez essas coletas. Caminhou para análise, já veio o resultado. Inclusive, nós encaminhamos para o Ministério Público. O que apontou esses resultados? Ainda não sei te dizer, porque não se teve um parecer técnico sobre os resultados. Quem dá esse parecer técnico? Teria que ser um profissional. Como nós não temos, atualmente, o município vai ver se consegue contratar. Ou a gente já encaminhou para o Ministério Público. De repente, eles nos darem esse apoio nessa verificação. Isso foi encaminhado quando? Foi encaminhado ano passado. Ainda não tem uma resposta do Ministério Público quanto a isso? Não, ainda não nos foi passado nada. Por enquanto, não. E, na verdade, a Secretaria só vai poder agir após ter esse laudo, né? É que, na verdade, esse laudo vai demonstrar mais alguns indícios. Mas prova realmente de onde tem ocorrido essa contaminação, de onde está repercutindo esse lançamento, ainda nós não temos. Porque o que acontece? São inúmeras atividades que tem no decorrer da sangra. Tem madeireira, que tem criação de porcos, que ainda é proibido na zona urbana, e a gente tenta coibir. Tem diversas, diversas, diversas atividades. Indústrias que tiverem, né? Exato de esgoto também, de residências. Esgoto das residências. Sim, então é complicado acusar alguém, né? Pode ser um conjunto de fatores. Um conjunto de fatores, inclusive. Então, por isso que a gente fez essas análises. Ainda a gente não tem o profissional. Qual é o profissional que atua nessa área? Teria que ser um perito. Na verdade, teria que ser um perito. Um perito ambiental, né? Para fazer todo esse levantamento, essa parte aí, inclusive essas análises mais detalhadas das amostragens.